Música 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 Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou Alê Se você ainda não for inscrito, inscreva-se Seja muito bem-vindo também E nesse vídeo, eu quero apresentar para vocês A minha teoria, que se chama O Reino Elétrico Vou explicar aqui para vocês Como que surgiu a Terra Plana Como que o Criador criou a Terra Plana Muitas pessoas acham Que o Criador é um mágico Que ele começou a falar E as coisas magicamente começaram a surgir aqui E não é por aí Inclusive, o Criador abomina qualquer tipo de magia Vamos então Investigar aqui nesse vídeo Como que ele criou Tudo começou Eu analisando essa frase aqui E comecei a me questionar Por que Que um dos homens Mais inteligentes Que andaram sobre a face da Terra Disse essa frase Se você acha que Nikola Tesla Acreditava no globo É só pesquisar aí A opinião dele Sobre Einstein E as suas teorias Ele chamava a teoria da relatividade De Einstein De um mendigo Fantasiado De púrpura Então eu lendo essa frase De Nikola Tesla Se você quiser descobrir Os segredos do universo Que universo? Esse nosso universo Fechado aqui Esse nosso ecossistema fechado Pense em termos De energia Frequência E vibração E eu comecei A analisar essa frase Meditar nela E me veio uma pergunta Pera aí O que que está acontecendo aqui? Por que Que um dos homens Mais inteligentes Que já andaram Sobre a face da Terra Não citou Matéria Nessa frase? Por que Que ele não citou matéria? Aí eu comecei A me questionar Comecei a me questionar A pensar Durante A noite Até encontrar Uma resposta Por que Nikola Tesla Não citou matéria Somente energia Frequência E vibração Ele está abrangendo tudo aqui Sobre a Terra plana O nosso domo Ele abrangeu tudo aqui nessa frase Isso começou a martelar na minha cabeça Por que que ele não citou matéria? Ele se esqueceu? Obviamente que não Ele tinha livros gravados na cabeça dele Livros e mais livros Projetos e mais projetos Com certeza e absolutamente Ele não esqueceu De estar matéria Ele não quis estar matéria Vocês vão entender No decorrer do vídeo Gênesis 1 Pela palavra dele Então cada vez que o Criador Falava alguma coisa Aconteceu uma reação física Aqui na Terra Disse Deus Haja a luz Depois Disse Deus Haja entre as águas Um limite Fez portanto Deus O domo O firmamento Então disse Deus Que as águas Que as águas Que estão abaixo do céu Se reúnam em seu lugar Surgiu os continentes Declarou Deus Falou Deus Haja os luminários No firmamento Criou o sol A lua As estrelas Disse também Deus Falou novamente Fervilem as águas Um fervilhar de seres vivos Os animais aquáticos E disse Deus Que a terra Produza seres vivos Segundo as suas espécies Os animais Então Deus determinou Falou Façamos o homem A nossa imagem E nós estamos aqui Então tudo foi criado sim Pela palavra de Deus Mas não num toque de mágica Como eu falei Houve uma reação física Vamos ver o que é o som O som é uma onda Capaz de propagar-se pelo ar E por outros meios A partir da vibração Vibração Beleza? De suas moleques Os sons são percebidos Por nós Quando eles incidem Sobre o nosso aparelho auditivo Que são produzidos Em estímulos elétricos Guarda essa informação também Estímulos elétricos E direcionados Ao nosso cérebro Que os interpreta O nosso cérebro Vocês sabem Que ele funciona Totalmente com eletricidade Os seres humanos São capazes de ouvir Uma faixa de Frequências sonoras Frequência Então já temos Vibração E frequência E energia Que é o que? Que é A eletricidade O som galera O som Ele é uma onda Eletromagnética Assim também Como a luz A luz É uma onda Eletromagnética A luz A luz é uma onda Eletromagnética Cujo comprimento de onda Se inclui num determinado intervalo Dentro do qual O olho humano É a ela sensível Inclusive a luz É a eletricidade O que é o eletromagnetismo? Eletromagnetismo É o ramo da física Que estuda a relação Entre as forças Da eletricidade E do magnetismo Como um fenômeno único Ele é explicado Pelo campo magnético Na verdade galera A eletricidade É capaz de gerar magnetismo E o magnetismo Também é capaz de gerar A eletricidade Tá? Vocês podem pesquisar aí Depois sobre os experimentos De Faraday Muitos de vocês Já estão entendendo Como que o Criador Criou tudo aqui Através da sua voz Que despejava Eletricidade Aqui na terra Despejava energia Frequência E vibração Aqui na terra Olha só que interessante Isso aqui galera E o som do chofar A trombeta Ia aumentando Pouco a pouco Como o Moisés falava E a voz de Deus Lhe respondia No trovão Guarda também Essa informação O trovão Eis que isto São apenas as orlas Dos seus caminhos E quão pouco É o que temos Ouvido dele Quem pois Entenderia O trovão Do seu poder Trovão Beleza galera Quem abriu canais Para o aguaceiro E um caminho Para o relâmpago Do trovão Aqui dá pra entender Muito bem galera Olha só isso aqui A voz do teu trovão Repercutiu-se nos ares Os relâmpagos Aluminaram o mundo A terra se abalou E tremeu Aqui dá pra entender Muito bem Que toda vez Que o Criador Emanava a voz dele Saia eletricidade Que criava o trovão Exatamente Vamos ver o que é trovão O trovão É o som gerado Por uma onda de choque Provocada pelo aquecimento E subsequente expansão Supersônica do ar Atravessado Por uma descarga elétrica Produzida por uma trovoada Então no momento da criação O que produzia o trovão Uma descarga elétrica Que saia da onde? Da boca do Criador A voz do Criador A voz do Criador Gerava o trovão Nós estamos se referindo aqui No momento da criação Beleza galera? Inclusive os anciãos E povos antigos Eles falam Que o trovão É o Criador falando E tá aqui na Bíblia galera Quando clamaste na aflição Eu te libertei E te respondi Oculto no trovão Proveite Junto as águas de Meribah A tua repreensão fugiram A voz do teu trovão Se apressaram Diante do trovão Da tua voz Os povos fogem Quando te levantas Dispersam-se as nações O som do teu trovão As águas do céu Rugem E formam as nuvens Desde os confins Da terra Ele faz os relâmpagos Para a chuva E dos seus armazéns Despacha os ventos E aqui Continua galera Uma sessão Aí De versículos Mostrando Que Está intimamente ligado O trovão A eletricidade Com a manifestação Do criador Em outras palavras O criador Se manifesta Através Da eletricidade Foi através dela Que ele criou Tudo aqui Agora Vem uma outra coisa Aqui galera Olha só Agora a gente vai entender Por que Nikola Tesla Não citou matéria Por que ele não citou matéria Nesta frase dele Agora a gente vai começar A entender Galera Por exemplo Se você pegar Uma rocha E você começar A esmiuçar ela Quebrar ela Em milhares de pedaços E depois Esses pedaços Em outros milhões De pedaços E de alguma maneira Você conseguir quebrar Esses milhões de pedaços Em bilhões de pedaços Você vai chegar Numa partícula Tão pequena Que ela vai ser Somente Um átomo Galera Exatamente E agora Olha o mistério O átomo É uma unidade básica De matéria Que consiste Num núcleo central De carga elétrica Positiva Envolto Por uma nuvem De elétrons De carga negativa O núcleo atômico É composto por Prótons e nêutrons Os eletrões De um átomo Estão ligados Ao núcleo Por força Eletromagnética Então Toda matéria O final dela O final de toda matéria É pura Eletricidade É pura Eletricidade É pura Energia Galera É pura energia Pura frequência Pura vibração Por isso Que Nikola Tesla Não citou matéria Aqui Porque já estava Abrangido Aqui Por isso que Nikola Tesla Não citou matéria Aqui Porque por mais incrível Que pareça Galera Matéria Não existe Tudo é eletricidade Tudo Se você quebrar uma rocha O final dela A menor partícula dela Será um átomo Nós temos apenas A impressão Que a matéria existe Apenas isso Vocês já vão entender Como que o cérebro humano Percebe o mundo O cérebro humano Funciona com eletricidade Estas células cerebrais São como usinas De energia elétrica Que funcionam De forma semelhante Ao microdínamo Gerador de bioeletricidade Cujo combustível É composto Por glicose e oxigênio E o oxigênio Tudo também é formado Por eletricidade Tudo Isto é o processo natural Do organismo Envolvendo Não apenas As células cerebrais Mas todo o corpo Todo o corpo Funciona com eletricidade O seu coração Funciona com eletricidade Todos os seus órgãos Funcionam com eletricidade Por exemplo Os jogadores de futebol Eles tem que fazer Testes físicos Se o coração está bom Eles fazem O eletrocardiograma Eletrocardiograma Para que serve esse teste Também chamado de ECG Ou eletro Que mede a atividade Que mede o que? A atividade elétrica Do coração E quando a pessoa Pode fazê-lo O eletrocardiograma É feito com um aparelhinho Ligado a eletrodos Que avalia o ritmo Dos batimentos cardíacos Em repouso O nosso cérebro Também funciona com Eletricidade Tem um teste Que as pessoas fazem Algumas pessoas Que precisam fazer Que é o famoso Eletroencefalograma O procedimento É realizado Por meio de uma fixação De eletrodos No couro cabeludo Para a detecção Dos impulsos elétricos cerebrais Tudo funciona Novamente Tudo é eletricidade Meus amigos Qual a maior força Que existe na natureza Que gera mais calor O arco elétrico O arco elétrico A temperatura No ponto de origem De um arco elétrico Pode atingir até 20 mil graus celsius Muito superior A temperatura suportada Por qualquer material conhecido Quase quatro vezes maior Que a temperatura do sol No modelo ficcional Mas inclusive No modelo real O sol também trabalha Com eletricidade O sol é um transformador elétrico Todas as vezes Que o criador Falou algo Na criação Resultou Em uma reação Física Através Da eletricidade Por fim Tudo aqui Foi criado Através da eletricidade Que saiu Da voz do criador Da sua boca Tudo foi criado aqui O criador manipulou A eletricidade Criando uma reação física Criando tudo aqui Tudo aqui É eletricidade E foi criado Através da eletricidade Manipulada Pelo criador Toda honra e glória A ele Então meus amigos A gente vai ficando por aqui E através de um simples pensamento Que também é eletricidade Eu me perguntava Por que Nikola Tesla Um dos homens mais inteligentes Que caminharam Sobre a face da terra Não citou matéria E através de muito questionamento Todos nós somos questionadores Eu descobri Que na verdade Matéria não existe E tudo aqui É eletricidade Frequência E vibração Energia Certo meus amigos? Então Muito obrigado pela sua presença A sua companhia É sempre muito agradável Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Amém.